Olá, eu sou a Anne. Olá, eu sou a Valkyria. Nós vamos apresentar para vocês os cursos do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Unicentro do Campo Santa Cruz. O curso de Letras em Inglês e Literaturas de Língua Inglesa forma profissionais para atuar como professores de inglês no ensino fundamental e no médio, em escolas públicas e privadas, em cursos de língua inglesa e também como revisores de texto em língua inglesa. O curso possibilita o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, nos campos da linguagem e das literaturas, de língua portuguesa e língua inglesa. Esse profissional poderá desenvolver pesquisas e continuar os seus estudos na pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. O curso tem duração média de 4 anos e é ofertado no turno da noite. Ficou interessado em estudar na 28ª melhor universidade do país? Acesse www.unicentro.br e conheça ainda mais sobre os cursos que a Unicentro oferece.